Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite especial, é aqui direto da Cidade Maravilhosa. De onde nós estamos falando? Nós estamos aqui no Multistúdios do Parque Jacarepaguá, lindo parque shopping aqui da Multiplan. Gente, que estúdio maravilhoso, né? Aqui é lindo, né? Esse aquário, a gente não cansa de falar, né? Não cansa. A estrutura que a gente tem aqui, fora toda a produção que tem por trás, é a equipe maravilhosa que acompanha a gente, que bota esses vídeos aí no ar, tudo editado, uma qualidade maravilhosa. As pessoas ficam passando aqui fora, olhando pra gente, a gente dá tchauzinho pra eles. É verdade, é verdade. Tem seguidor que passa por aqui também. Verdade, também. Que lugar maravilhoso. Tô mandando mensagem aqui. Inclusive, pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá no YouTube, o que tem que fazer? Então, a gente tá em toda a galáxia, em todas as redes sociais, então segue a gente no Instagram, no YouTube, marca, compartilha, ativa o sininho, avisa o seu vizinho, a sua família, que a gente tá aqui na área e a gente quer fazer esse vídeo pra vocês. Não deixa de se inscrever no nosso canal. No Spotify também. No Spotify também, a gente, às vezes, tá na academia, tá no trânsito, que é na cidade maravilhosa, o trânsito aqui é brabo também. Mas não vamos reclamar, hein? Não vamos, a gente esteve em São Paulo. A gente esteve em São Paulo e olha, o trânsito de São Paulo foi violento. Nossa, a gente andou o quê? Uns seis quilômetros, demorou uma hora e vinte pra gente chegar. Não, era muito trânsito, era o tempo todo. Você ficava curtindo o espaço, mas demorava muito. Vai que tá num trânsito, bota no Spotify. Isso. Vai escutar a gente. Olha que beleza. Vai escutar as novidades, direto da Terra da Magia. Vai escutar aí quando a gente traz convidados especiais. Dois malucos falando um monte de besteira aqui. Falando um monte de coisa. O Marcelo mostrando os produtos. Mostrando o produto tem que ver no YouTube. Isso, é verdade. Porque aí no Spotify você não vai ver, né? Você vai estar escutando. O Marcelo sempre no finalzinho mostra os produtos. Porque eu falo, né? Lá no Instagram, pra quem não segue a gente também, arroba a revista Orlando Is. Lá no Instagram todo mundo fala, né? O time aqui, ó, dos meninos, fica, mas e pros meninos, o que que tem? Tem maquiagem. É, eu tô aqui, ó, levantando a bandeira da gente. Eu mostro aqui, maquiagem. Claro. Eu mostro bolsa, óculos, onde comprar. Então, o Marcelo aqui, ó, no finalzinho, programa dedicado aí a ele. Ele traz os produtos dele. Ele mostra as coisas que ele compra. Já mostrou relógio. O que mais você mostrou aqui? Já mostrou um monte de coisa. Volta aí nos programas. Já mostrou funko. Mostrou o carro do De Volta pro Futuro. O carro do De Volta pro Futuro. Muito bom. Já mostrou... O que mais você mostrou? Já mostrou tanta coisa. Produtinhos pra passar. Bola também, bola de basquete. Aquele produto pra você não ficar assado. No meio das pernas, sabe? Que a gente passa aquele spray também. Tem sempre o time, mas aí tem que ver no YouTube, né? Então, não deixa de se inscrever aí no nosso canal. Agradecer também aos nossos queridos parceiros e patrocinadores, a Poison Donuts, que tá aqui com a gente sempre. A gente faz um sacrifício de todo o programa comer donuts. Porque aqui não... Agradecer. Aqui termina em pizza? Aqui não. Aqui termina em donuts. Aqui termina sempre em donuts. A gente faz um sacrifício danado de comer donuts. Agradecer o Felipe, a Beatriz, a toda a equipe da Poison Donuts, que tá sempre aqui com a gente. Aliás, pra quem também é fã do Poison Donuts, Felipe esteve aqui dando uma entrevista pra gente. Vê aí nos outros episódios, você cata aí, aí você vai ver a entrevista dele. Eu vou falar até baixo aqui. Eu fiz uma vergonha nesse programa com o Felipe. Eu chorei, tu lembra? É verdade. Meu Deus do céu. Ela ficou emocionada, gente. Fiquei, gente. Ficou. A história do menino é surreal. Então, assim, tem volta aí também... Foi uma subida bombástica. Foi. Foi muito rápido, né? Foi. De repente, assim... No meio da rua que ele vendia, falou do Rapa, que passava. Ele começou a vontade de empreender. Sensacional. E ele era funcionário de uma baita empresa. Gente, ele era funcionário da Globo. Isso, e saiu. E o cara saiu da Globo pra empreender. Acreditando, acreditando no negócio dele. É bem que não é muito bem, né? A pessoa sai da curva, né? Vai sair da empresa... E é o sucesso que esse menino é. E vai ao sucesso, assim, bombástico. E o menino, gente boa também, sabe? Assim, povo... Então, entra aí, ó. Já tá aí no canal, já para, já procura. Felipe tá em nossos corações. Obrigado, sempre. Já procura aí o vídeo do Felipe, do Poison Donuts. Tá com ele na capa. Não tá no parque aqui, não tá no parque shopping. Isso. Não tá no barra shopping. Não tá no meia, ele tá em todo lugar. É, Poison Donuts é exclusivo da Cidade Maravilhosa. Desculpa. Agora, ele já contou aqui. Ah, é. Não é exclusivo por muito tempo, não. Por muito tempo, não. É. Porque ele, em agosto, está indo para a Terra da Magia. E vai trazer uma novidade especial. Porque o menino quer... Ele quer bater de frente com os americanos. Quer bater de frente com os americanos. E ele quer expandir. Então, nada como estar lá, né? Em terra de Mickey Mouse. Por outro lado, aí ele vai viajar agora em agosto. E aí ele vai trazer novidades fresquinhas. E vai vir contar aqui para você. Falando em empreendedor. Falando em Felipe, que esteve aqui também. Estamos hoje com convidados especiais. Olha, tô até emocionada. Tu tá? É porque... Ah, não. Não vai chorar também, né? Esse carizal aqui já faz parte daqui do Orlando Ixi há muito tempo. Não, e eu falo... Eu acho que eu falo todo dia dela. Eu acho que você fala dela. Porque é todo dia. Na verdade, você anda com ela todo dia. Eu tô sempre com ela. É impressionante. Eu tô sempre. Eu falo, tô toda trabalhada nela. Todo dia. Eu apareço e falo, tô toda trabalhada nela. Esse programa eu já vi que vai ser açucarado. Vai ser docinho. Vai ser docinho, docinho. Porque aqui a gente também já falou. A nossa proposta, aqui no Podwish, a gente quer acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos em todas. LinkedIn, Pinterest. Temos posts diários no blog. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok. Na Galáxia. Eu já falei. Estamos na Galáxia. Também no YouTube, no Spotify. É um espaço que a gente tem pra gente estar mais próximo até de vocês. É uma hora de programa que a gente tá aqui conversando com vocês. Então, mais tempo pra contar de notícias, mais tempo de receber pessoas, conversar também. E não só sobre Orlando. Não só sobre viagens. Os caminhos levam ao Orlando. Levam. A diferença é essa. Não tem jeito. Acaba sempre... Como é que a gente ia adivinhar que o Poison Donuts tava pensando em abrir em Orlando? Não tem jeito. Pois é, que já tá preparando a viagem dele pra Orlando. A saudade do Donuts. Você vem lá dos Estados Unidos, você vem de Orlando, você fala, nossa, eu queria tanto comer aquele Donuts. De onde você vai encontrar isso? Aqui, na Cidade Maravilhosa. Aqui, na Cidade Maravilhosa. Quem sabe em Orlando tá chegando também. Mas o nosso programa aqui também tem um foco que a gente leva pra esse lado de empreendedorismo. Por quê? Eu e o Marcelo, nós somos empreendedores. Eu, principalmente. O Marcelo ainda tem o trabalho dele, de carteira assinada. Mas o empreendedorismo é muito importante. E quem não empreende hoje em dia? Hoje, então, a gente tem as forças das redes sociais a nosso favor pra gente trabalhar com marketing de conteúdo digital, principalmente. Então, assim, hoje... Mas então vamos apresentar. Vamos! Vamos apresentar. Quem está hoje aqui com a gente? Eliana Martins e Márcio Constantino. Olha só os meus docinhos favoritos aqui. Eu falo que a Eli é o meu docinho e o Márcio é a produção. A gente fala a produção tá aí. Por que a produção? Porque quando a Eli tá produzindo, que ela faz aquelas live shop, a produção tá sempre ali. Ela fala aumenta o som, produção. A gente tem que estar junto. A produção tá anotando os pedidos, produção. Prazer ter vocês aqui, hein? Obrigado. Meu docinho favorito. Então, muito feliz mesmo. Muita alegria estar aqui com vocês. Sabem que eu sou fã, não preciso dizer que sou fã da Eli, né? Aliás, estamos de gêmeas. Assinais. Ah, pois é. Estamos de gêmeas aqui, ó. Minha pulseira, Eli, também tá. Eu tô de prata e ela é loura, tá de dourado, né? Linda, maravilhosa. Mas pra gente é um prazer estar aqui com a Eli. Pra quem não conhece, assim, de pertinho a Eli, vai conhecer hoje. A Eli é da onde, amor? Da Lumière Joias Finas. Arroba Lumière Joias Finas, que é o arroba da Eli, pra quem for procurar as lindas peças da Eli. A Eli tá com a gente já numa parceria, a gente fala que somos amigas, né? Fiz aniversário, ele foi no meu aniversário. Parceria de amor. Exatamente. Parceria, uma parceria de amor mesmo que nós temos com a Eli. Presente em todos os nossos eventos. Orlando Wish Day. Isso. A Eli estava lá presente. Nessa última edição, inclusive, os nossos palestrantes ganharam joias da Eli, da Lumière, que era aquele... O Mickey Feiticeiro, coisa mais linda. Receberam também no nosso kit os palestrantes. Então, a gente tá sempre junto. Eu tô sempre trabalhada nas joias. Por quê? Pra quem não sabe, a joia da Eli... Olha eu fazendo sua propaganda, né? Além de ser linda, todas as joias, né? Você tem temática, ela vai falar um pouco sobre isso. Ela serve também pra ornar o seu look. Às vezes, você bota um look que tá com pouco sentimento. Um look meio sem sentimento. Mete as joias. Bota assim um monte de colar. Um sentimento já falou da Fê. Pois é, pois é. A Fê fala. Uma coisa tão sem sentimento. Um beijo pra ele. Um beijo pra vocês aí. E a Eli, então, tem essas joias lindas. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória da Eli. Vamos lá, Eli. Me fala um pouquinho de você. Meu docinho favorito, como é que começou aí a sua vida como empreendedora? Você não veio, não começou nas joias. Não. A gente já tava começando. Você trabalhava num escritório. Imagina Eli presa num escritório. Não dá. Não combina, né? Não tem nada a ver. Mas conta, Eli. Conta aí. Bom dia, né? Primeiramente, pra todos vocês. Obrigada pelo convite. Tô um pouquinho nervosa. Não fique aí. Apesar de vocês serem muito queridos. São só gente aqui, tranquila Eli. Só contar. Mas, assim, é uma honra mesmo. Toda vez que a minha diva fala aqui, né? Tô toda trabalhada. Eu, até hoje, fico emocionada. E a gente já tem essa parceria desde 2018. Isso. Né? E eu vejo tanta transparência na Mona, sabe? E fico muito, muito feliz mesmo. E ela tá sempre ali dando uma graça até maior, né? Aos looks dela, eu sei, né? Que faz joias. Mas, assim, é um valor muito mais sentimental. De amor mesmo. Eu sei que ela gosta, ela usa. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. Ah, querida, querida. Então, você começou trabalhando no escritório. Realmente, eu comecei no escritório. Aqui no Rio de Janeiro. Contadora. No Rio mesmo? No Rio. Eu sou do Rio, né? Ah, ele é do Rio. Eu sou do Rio. É da cidade maravilhosa. Eu sou nascida no centro da cidade. Mais carioca que isso, né? Carioca, por mais. Carioca da Gemma. É, é impossível. Carioca da Gemma. Mas, eu comecei... Na realidade, eu comecei com 15 anos no McDonald's, né? Olha isso. É. Eu comecei com 15 anos no McDonald's. O pessoal vai lá pra fora, trabalha lá, faz aquele monte de coisa. Mas, quando é aqui no Brasil, eu acho que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso. Sim. Mas, eu não tenho, não. Isso aí. Com 15 anos, eu queria trabalhar. Eu queria ter meu próprio dinheiro. E fui trabalhar no McDonald's, atendente de lanchonete. Óbvio que não fiquei muito tempo, porque ou eu estudava... Ou trabalhava. Ou trabalhava. Porque, por mais que fosse 6 horas, parecia que eram 12. E muito novinha também. A gente saía de lá moído, né? Então, assim... Mas, aí, eu me formei em contabilidade. Fui trabalhar no escritório de contabilidade durante 4 anos. E era uma empresa grande. Era a Mesbla. Não sei se vocês lembram da Mesbla. Nossa senhora. Mesbla. Tu não lembra, né? Não, nunca, até parece. Não conheço, não. Não conheço a empresa, não. Não, não, não. Nossa, a Mesbla. Caramba. Era uma empresa grande. Tinha uma Mesbla gigante na Tijuca. Comprei muita coisa do... A gente comprou até violão na Mesbla. Até violão de jogo. E ia lá na Cinelândia também, aquele relógio icônico que está lá até hoje, né? Caramba, ele está lá até hoje. Então, eu comecei trabalhando uma filial deles em São Cristóvão e depois a gente foi parar lá na Cinelândia. E depois eu fui parar em Botafogo, sempre pela Mesbla, né? Lá tinha uma coisa legal, a estrutura, que você fazia provas. De repente, você queria sair daquele setor, né? E abria vaga em algum outro setor. Primeiro eles davam preferência aos funcionários. Que legal. Então, você fazia provas e ia para outro setor. E foi até o que aconteceu comigo. Eu saí da contabilidade e fui para a área de vendas, só que para ser secretária do gerente de vendas. Aí eu fui para o Botafogo. Trabalhei lá bastante tempo também. Um pouquinho antes, né? Que, infelizmente, ela quebrou. Um pouquinho antes dela quebrar, eu já morava sozinha, né? Pagava minhas contas. Então, a gente sabia que o negócio estava meio feio. Eu conversei com o meu gerente. Falei, pô, manda embora, né? Me antecipa logo. Me antecipa logo. Me antecipa logo. Me ajuda. Me ajuda. Eu sempre fui muito consciente dessas coisas, até porque eu tinha um compromisso muito grande comigo, com a minha casa, né? Sim, claro. Eu dependia daquilo ali. Então, eu falei com ele, ele... Vou dar um jeito. Não estavam mandando ninguém embora, sabe? Mas ele sabia da minha história, assim, ele falou, vou dar um jeito. E ele me mandou embora. Eu nunca vi uma pessoa agradecer tanto, né? Para ser mandada embora. Lógico. É, e o pior é que eu não podia contar isso para ninguém. E eu, assim, como a secretária de vendas ali, eu conhecia quantos amigos, né? Que eu fiz. Sabiando de tudo ali. E até hoje. E até hoje eu tenho eles como amigos. A gente tem até um grupo de ex-funcionários, sabe? E eu não pude contar, né? E aquilo foi o que mais me doeu, foi só aquilo mesmo, sabe? Agora, quem diria ela saindo da Mesbla? Essa eu não sabia. Eu só sabia do Jornal de Contabilidade. Não, eu só quero saber a hora que o Mickey vai começar a falar nela, assim. É, né? Aí tá, saiu da Mesbla, foi demitida. Isso, saí, fui trabalhar numa outra empresa também de veículos. Contabilidade a veículos, de vendas já. Não, de veículos lá em São Conrado. Aí já estava em vendas. E aí já estava em vendas, mas, assim, vendendo seguro, fazendo a parte toda de secretária, mas eu vendia seguro. Saí do seguro, fui trabalhar com um rapaz, né? Um representante de calçado, que era da Cota Calçados. Aham. Trabalhar lá. E de lá eu vi que aquilo ali era o meu mundo. Eu queria realmente vender. Vendas era pra você. Ele me deu uma parte de acessórios, cinto e bolsa. Mas eu falava assim, eu vou pegar o calçado. O calçado era já aqueles vendedores dele top, de muitos anos. Não sei o quê. E atender grandes redes, né? Sim. Mas eu falei, não, cá estou aqui, cinto e bolsa. E fui atender grandes redes com acessórios, né? E dali, você vai conhecendo mais pessoas. Eu sei que eu tive a minha própria representação. Legal. Saí da da Cota, né? Peguei umas fábricas menores, de Birigui, lá do interior de São Paulo. E fui trabalhar, né? Como representante de calçados. Quer dizer, eu já tinha ali uma bagagem conhecendo todos os clientes, né? Em potenciais. Quer dizer, eu já tinha uma carteira legal. E já me conheciam, né? Então, isso abre portas. Isso. Mas, infelizmente, ainda é um mundo muito machista. O de representação de calçado é muito machista. É mesmo, é? Sofriu preconceito? Sofri bastante. E, assim, até pra você marcar, mesmo te conhecendo... É, porque eles têm aquele grupinho da bola, grupinho do churrasco. E aí, a gente não tá envolvida, né? Você tava sempre de fora. Éramos, assim, umas seis mulheres. Eu posso contar nos dedos. E homem... Um monte. Um monte de representantes de calçados. Até porque, também, é... Umas malas bem pesadas, tá, gente? Ninguém quer ficar vendo catálogo, não. O cliente não quer ver catálogo. Quer ver a peça, lógico. A gente carregava uma de cada, mas juntas essas peças todas. Era muita mala, né, Márcia? Já tinha Márcia, na época? Já, namorava Márcia. Não, namorei Márcia, comecei um pouco depois, né? O Márcia foi começando suave, né? Carrega a mala aí, Márcia. Aí me ajudava. A produção já começou aí. Eu imaginei, né? Os trabalhos começaram a apertar, teve que trazer alguém pra produção, né? Um dia, ele me viu lá no meu corcinha Windy, com aquelas malas pretas, tudo atrás. A mala do corcinha não cabe nada, né? Então, eu ficava na minha... Na trase, no bopo de trás. Na minha traseira lá. E ele falou, caraca, o que é isso aí? Eu falei, eu trabalho com isso. Exatamente. Trabalho com o Vendo. É isso aí. E faço as arezinhas delícia. Baixada Fluminense. Nossa. Entendeu? Niterói. As minhas areinhas são assim maravilhosas. São docinho, delícia. É tudo delícia. Muito delícia. E algumas vezes ele foi comigo que ele viu que o negócio era pesado. Nas férias era com ela, né? Sim. Dentro do escritora dela, que era o carro. Ah, isso mesmo. É, meu carro, meu computador. Um dia, um rapaz roubou minha mala lá no centro de Nova Iguaçu. E eu falei, e agora? Quer dizer, é um prejuízo danado, né? Porque é só um pé. O teu escritor foi embora. Meu escritor foi... E eu fui... Ah, liga pra Colub. Porque eles viram que era um pé só. Então, eles jogaram aquela mala fora. Liga pra Colub. Liga pra... Eu falei, caraca, que dor de cabeça. Então, assim, essas coisas você vai passando e também vai minando um pouco a sua situação de rua, né? Assim, trabalhar na rua tem essas coisas ruins. Tem, claro. Onde você vai... Almoçar é mole, mas onde você vai parar, porque de repente você quer ir num banheiro, alguma coisa assim, né? Sim, não é fácil, né? E Laura veio, né? Casamos. Laura veio ao mundo. E aquele bebezinho eu tive que deixar na creche muito cedo. Entendeu? Quatro meses, né? Porque... Você não parou. Não parei. Eu parei só aquele períodozinho mesmo de ficar em casa. Era seis. Era seis, mas eu fiquei quatro. Eu acho que ela trabalhou até os sete meses. Não, eu trabalhei até ela nascer. Porque com oito meses era o meu último pré-natal, né? Vamos dizer assim. E eu fiquei. O médico não me liberou. Eu falei, essa criança tem que nascer hoje. Eu falei, como assim? Eu tinha uma agenda de cliente pra atender naquele dia. Eu tenho um monte de jeito. Produção, pega a minha agenda. Hoje não dá. Mas foi isso que aconteceu. Mas foi assim. Aí ele falou assim, não, ela não vai sair do hospital, não. Essa criança tem que nascer hoje. E o quarto não tava pronto ainda? Tudo meu era assim, né? Tava tudo nos... É. Nos finais. Nos finais, mas não tava pronto. Mas não tava. A bolsa tava faltando uma besteirinha ou outra, sabe? Mas era um mês ainda, né, gente? Lógico. É, óbvio. E eu ali ativa pra trabalhar com a agenda cheia naquele dia e eu falei, como assim, gente? Não. Aí, mas eu tô me sentindo bem, doutor. Não, mas essa criança tem que nascer hoje. Eu não tinha mais água. E eu nem sabia. Foi perdendo assim, aos pouquinhos, a ebulição, né? Aham. É. O dia a dia na rua e você acha que é normal, porque o calor é normal, que eu não sei... Né? Tudo é normal, minha gente. Eu te digo assim, eu nunca tive frescura. Então, né? Isso. Pra mim, o que eu sentia era normal. Isso aí. De gestante. Aham. Mas aí veio. E eu fiquei só quatro meses em casa. Tive que botar ela na creche. Aí bota de manhã, seis horas da manhã, era a princesinha. A primeira a entrar... Coração miudinho. E a última a sair, sabe? Às vezes era sete e meia da noite e a gente tava pegando ela. Sete e meia, oito horas. Sim, tem jeito. E aquilo tudo vai... Eu, como mãe, mulher, família, eu sou muito família. É muito. Sabe? Eu sempre quis ter minha família. Então, eu faço tudo por elas, né? E por ele e por nós. E ela ficou nessa rotina de creche muitos anos. Uma criança muito boa, sabe? Excepcional, Laura. Assim, inteligentíssima também. Com cinco anos, ela já era oradora de turma. Já sabia ler e escrever. Coisa fofa. Então, assim, foi ruim, mas foi bom. É óbvio. Sabe? Teve essa parte boa pra vida dela, né? Tem sempre que ver o lado bom disso tudo. É, e você tem que ver que é uma criança que se torna determinada. Sim. Independente muito dele. Independente de ser, fazendo as coisinhas dela, né? Tem atitude, né? Sim. Então, assim, durante um tempo eu me cobrei muito, mas depois eu entendi que valeu a pena o processo. Sim, claro. Né? E fiquei grávida de Ana Clara. Ficou grávida de Ana Clara. Você voltou a trabalhar e aí, logo em seguida, quanto tempo depois ficou grávida? Então, seis anos, né? Seis anos. Seis anos. Voltei a trabalhar. Aqui, a princípio, era só Laura. Era só Laura. Eu sempre dizia que eu ia ser mãe de um só e seria a Laura. Entendeu? E aí, seis anos, né? Essa pituquinha aí decidiu que ela tinha que vir. E o médico falou pra mim assim, você escolhe ou você vai ter filho ou você vai trabalhar na representação. Que o meu médico é irmão de um representante de calçado. E você continuou representante. Olha como... Continuou trabalhando com venda na rua. Com venda na rua. Representante de calçado. E ele, já conhecendo a rotina do irmão, ele falou. Não dá. Os dois você não vai conseguir, não. A primeira você já deu ruim. Porque ela nasceu um pouquinho antes. Essa daí, minha filha, você esquece. Sim, mesmo. E aí? Vai ter? Então esquece. Esquece. E eu falei, eu vou esquecer. Eu ainda demorei assim um pouquinho, uns dois meses, né? Assim, o que eu vou fazer? Eu já vendia nessa época, além dos calçados e tudo, eu já vendia umas coisinhas que o Márcio, né? Quando viajava, trazia pra mim. Uns perfuminhos, uns negocinhos lá de Miami. Por favor. Se você vai pro escritório... Pouca coisa. Se você vai pro escritório, tem muita mulher nesses escritórios que a gente vai, que a gente marca, né? Pra trabalhar. Então eu aproveitava isso daí. Isso aí. Já me ajudava aí num combustível. É óbvio. Num pedágio, entendeu? Sempre vendendo, né? Sempre vendendo. A venda sempre ali. Ela assim, na minha veia. E aí veio a Laura. Não, e aí... Veio a Ana Clara. Ana Clara. Em 2016, ela nasceu em 2014. Eu ainda levei um tempinho, né? A situação de vender, mas diminui muito. Diminui a minha... Eu não larguei a representação de uma vez. Eu diminui minhas malas e fui fazendo conforme dava. E em 2016, eu decidi que eu queria empreender no ramo da Semi Joia. Mas como assim? Do nada? Acordou e falou, não, peraí. Como mulher... Vou sair do calçado, vou sair... Como mulher, já gostava. E já vendia algumas coisas. Não falei que eu sempre vendia, então. Já vendia algumas coisinhas. Só que eu não queria trabalhar pra ninguém. Queria trabalhar pra mim. Claro. E aí eu fui estudar o ramo da Semi Joia. Porque eu sempre gostei de comprar um cordãozinho, brinquim, não sei o quê. Aí que veio o escarro. Aquele ficava preto. Falei, pô, que Semi Joia ruim é essa? Sabe? Aquela coisa. Eu fui estudar a respeito do assunto e fui conhecer fábricas. Né? Porque eu falei assim, não. Eu quero algo meu. Com o meu nome, com a minha identidade. Qualidade. Exatamente. E não queria... Não ajuda a ser lindo e não ter qualidade. Eu só queria ficar com aquele pescoço verde. Isso. Aí, às vezes, as pessoas perguntam pra mim, preteia? Preteia. Não, não preteia. Não fica preto. Não oxida. Né? Mas a gente tem que cuidar. Claro. Mas alguns que você usa logo de primeira, de segunda, a vez o negócio já tá ruim. Eu não queria isso. Então, fui estudar a respeito. Cuidado da Helena foi isso. Ver a qualidade, ver o que pode ser oferecido com qualidade. Então, ela estudou bastante. Foi legal, né? Porque ela não fez uma coisa de qualquer jeito. Não queria falar. A gente não foi entrando. A gente não foi entrando, não. Estudou antes. De uma coisa de qualidade. De qualidade, até achar. E olha que ela é criteriosa, tá? Pro negócio passar aí, tem que ser bom. Ela ainda desenha joia, personaliza. Tem que ser... Ela falou que deixa a produção... Faz pouca coisa. Não essa produção, mas de onde ela manda fazer, deixa o pessoal doidinho. Que ela começa a mandar. Fica louco. Pois é, fica doida. Porque, assim, na realidade, eu tenho um design lá, né? Que a gente conversa muito. Pra ele, nunca dá nada. Eu queria saber que cabeça é essa que nunca dá nada. E eu sou muito criativa. Entendeu? Eu tô fazendo uma coisa aqui, tô lançando, mas eu tô pensando em outra. Assim, minha cabeça... E eu tenho que saber parar também um pouco em relação a isso, sabe? A cabeça fica borbulhando de ideias de coisa. Eu tenho que... Uma coisa de cada vez. Mas é difícil. Isso eu ainda não consegui porque eu sou acelerada. Mas é a mente do empreendedor. E quanto mais da pessoa criativa, é assim, né? É. Eu sou acelerada. Mas aí você começou nas semi-joias ali. Em 2016. Em 2016. Mas nada a ver ainda com... Relacionado a Disney, a Holanda, nada? Nada de magia, nada. Em 2017, eu decidi botar o meu Instagram. Né? Eu nem... Não tinha Instagram. Nem meu mesmo, pessoal. Mas o Instagram é novo, né? Também, né? A gente social. Eu tinha só um Facebook lá e... Mas nem entrava direito nele. E aí decidi abrir a página no Instagram. Eu tinha uma pecinha. Disney. Era um castelinho que... O contorno dele era todo cheio de Mickeyzinho. Foi a minha primeira peça. E uma menina viu de São Paulo e falou assim... Ah, eu queria comprar isso aqui, que eu tenho uma amiga Disney maníaca. Eu falei... Nossa, que legal, né? Você já tinha viajado para Orlando nesse tempo, não? Não. Não. Aí eu falei... Nossa, que legal. Aí tá. Eu fui... Enviei. Era para a Ju, da BFF. Ah, eu sei. A menina queria dar um presente a ela. E quando ela viu, ela ficou tão encantada que ela entrou em contato comigo. Vamos fazer uma parceria, não sei o que. E ali começou a abrir a minha cabeça, né? Para o mundo mágico. Naquele ano eu iria viajar. Que nós viajamos. Foi em 2017 também. Mas foi no fim do ano. Já estava planejada a viagem. E aí aconteceu. Gente, como esse mundo é pequeno. Muito legal. A Ju é a que trabalha comigo no Cid. Olha que bacana. Um beijo para ela, minha amada. Gebeto maravilhoso. Um beijo para vocês. E assim, aí ela foi minha primeira parceira. Ela falou, nossa, mas a sua peça é muito linda. Você não tem outra? Eu falei, não. Mas eu posso criar. Porque o que eu gosto é de fazer o personalizado. Sabe? A minha visão do negócio tá exatamente nisso. Eu quero crescer, assim, a melhor empresa de personalizados. Um nicho maravilhoso. Independente. Sem joias, sem joias, pode todo mundo ter, né? Todo mundo tem. Mas personalizado. É diferente. É diferente. Eu acho que tem um diferencial, né? Então, assim, eu falei, não. Mas eu faço para você o que você quiser. Ela me mandou lá alguma coisinha. Eu comecei a fazer. E foi uma, foi duas, foi três. Hoje eu já não sei mais quantas e quantas são mágicas. E eu viajei naquele ano, né? Então eu fiquei mais apaixonada ainda. E aí, então, tivemos Eli em Terras Mágicas. Foi Eli, produção e as filhotas. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E assim, foi um ano estudando, né, Márcia? Um ano. Isso foi quando? 2017. Um ano estudando o que a gente iria fazer lá, onde que a gente ia ficar. Quanto tempo, mais ou menos, de viagem? Ficamos 19 dias lá. 19 dias. Deu pra conhecer bastante. É, eu conheci bastante. Bem no iniciozinho de dezembro e voltamos depois do meu aniversário, né? Meu aniversário é 17. Passou o aniversário dela lá. Pegaram uma época linda já, porque é o final de ano. Linda, linda. Ela viu o Papai Noel lá, aquele Papai Noel lá do Canadá, né? Sim, sim, sim. A coisa mais linda dele. Coisa linda, né? E assim, eu quis unir isso mesmo, né? Eu amo Natal, sabe? E amo comemorar aniversário. Então assim, eu falei, ai, gente. Lá é um lugar pra curtir Natal, né? A gente adora. E a gente acha que se tem um lugar onde Natal é bem representado, é lá. Não tem jeito. O Papai Noel, quando a gente vê o Papai Noel mesmo, parece que veio do Polo Norte. Toda a decoração, as músicas. As lojas, você entra nas lojas, estão todas com música de Natal. É sensacional. Realmente encarnam o Natal, né? Isso, é sensacional. É um negócio assim, diferenciado, né, gente? E aí você não quer mais sair daquilo, né? Aí alugaram o carro. Como é que foi? Esse aí se sentiu, né? Pesquisa em tudo. Desde o trajeto que a gente ia fazer. Você já viajava pra Miami? Já, já. Eu já viajava, já. Já alugava carro? Já alugava carro? Já sabia? Já dava de trem em Miami? Que legal. De ônibus? Já tava já... Era um cara viajado, né? Brincadeira. Ah, o Márcio era um cara viajado. Era local. Opa, opa. Olha só, e vocês não sabem da maior. Conta. Ele descobriu Miami através do Haiti, né? Que ele foi numa missão de paz lá. É. Porque o Márcio, ele não é só minha produção, tá? É, não é. Conta um pouquinho aí. Ele é fuzileiro. O Márcio é fuzileiro naval. O homem anda numa linha, Marcelo. De branco ali, impecável. Porque a Laura também é, né? Ela entrou nesse... A Laura tá no colégio militar. É, a Laura tá no colégio militar. Gente, eu me lembro quando ela fez a prova. Jesus amado, né? Meio poucas vagas, mas enfim. Então, ele quando aparece, ele aparece de farda. É. Todo limpinho, branquinho. Na estica, né? Na beca. Na beca. Gomado. 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 Ainda tem isso, né? E o camp lá, não tem? Não tem todo. É, muito legal. Então, ele conheceu o Miami, assim, através de um livro que eles chamam, que é um dia de folga. Em vez dele vir pro Brasil, igual um monte, veio, né, Márcio? Com saudade da família. Com saudade da passagem de avião. Ele falou assim, Eliana, olha, eu vou lá em Miami, tá? Vou dar um pulinho lá. Eu tô lá pertinho. É, tô pertinho. É super perto mesmo. Aí, ele foi e começou a conhecer, porque o Márcio também gosta de fuxicar, né? Conhecer, olha, Liliana, um tal de Soulgrass. Ó. Ai, gente, é que lembra aquele show. Gente, é maravilhoso. Um tal de Dolphin Mall. Ela adora. Dona Mona aqui adora. Um tal de Dolphin Mall. Aí, um tal de Sunset Place, né? Sunset Place. Quase ninguém vai e tem preços maravilhosos. Já foi muito pra Miami, você? Já fui, já fui. Acho que mais 15 ou 17 vezes. O homem é viajado. Agora, ó, tá assinado lá. Tá assinado. A produção é local de Miami. Isso. Quase um cidadão. Aí, ele trouxe umas coisinhas, né? Então, assim, volta e meia eu vendia e guardava dinheiro também, que eu falava assim, Márcio, tem uns diazinhos de férias. Não, vai lá pra Miami pra mim. Porque eu tinha pedido. Eu parcelava minhas férias. Ele parcelava. Durante um ano, eu parcelava. Tipo, ele tirava 5 dias aqui, 10 ali. Tirava um pouquinho, ia lá, voltava, trazia. E eu não tinha aquela coragem de deixar a Laura ainda, né? Ainda não tinha na Clara. E só mandava ele. E um belo dia, eu falei assim, Eliana, você larga de ser boba, né? Vamos acabar com isso. Eu também quero. Mas você tá indo lá, fica 5, 6 dias lá de boa e você nada de viajar. É puxado. É puxado. Aí, eu parei com essa historinha, que ele foi umas 5, 6 vezes sem a Eliana, né? Sim. Eu falei, agora eu vou. Isso. Quero ir também. Agora eu vou. Aí, comecei a ir com ele. Vamos. Entendeu? Mas ele falava assim, Eliana, não é bom você vir comigo, não. Porque toda vez que você vem comigo, quando a gente para no aeroporto, os caras cismam com a nossa cara. Ah, pois é. Tem isso, né? Eu acho que o problema é dela, né, meu? É, porque você sempre foi e ela tranquila. Porque eu me virava. Ele passava tranquilo, gente. Aí, eu falei, tá bom, Márcia. Eu comecei a deixar ele de volta, sabe? Você foi duas vezes, né? Comigo. Duas vezes. Foi. Três. Foram três. Três vezes. As três vezes. As três vezes a gente foi parada. Ai, meu Deus. Hoje em dia, isso é até normal. É, isso vai pra sozinha. Um dia até normal. Melhor sozinho. Mas ele vai sozinho e traz um monte de coisa, gente. E aí, você quando viajou pra Miami, porque Miami, pra quem é antigo mesmo, raiz aí, Miami, antes de Orlando, era o grande lance pra viajar pra Miami. O brasileiro viajava pra Miami. Com as compras, né? Sim. Sim, era tudo lá. As lojas de brasileiros que eram ali em downtown, ali, você conhecia. Sim, na Flag. Na Flag Street, ali. Isso mesmo, isso. A gente já foi. A Mc Center, Victor's. Mexes, né? Toda essa Carol Shopping. E você sabe que a gente ficava ali, né? Ele é tão bom que a gente ficava ali, já. Ali. Ali no centro, ali. Mas todo mundo ficava ali. Todo mundo ficava por ali. Fazia tudo andando. Era, antigamente não tinha. Orlando não... Orlando sempre foi muito do destino turístico, né? Sim. Mas pra compras, quem queria fazer compras parava em Miami, né? Sim. Miami ali era uma época muito boa. Muito tempo que a gente não vai a Miami também, né? Já tem tempo que vocês não vão a Miami? Tem, mas a gente tem amigos lá, né? E sabe que o negócio caiu muito mesmo. É. Caiu. Foi 2017 mesmo que a gente foi a Miami. Que a gente deu um tirão, né? É. Pegou um carro. Eu fomos de Orlando e fomos pra Miami, tá? Sim. Sim. A gente não ficou lá só Disney, né? Até porque eu sou cliente especial numa loja de perfume lá. É. Então eu tenho desconto. Até hoje. A produção não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não, meu irmão. Legal. Depois, quando acabar aqui, me passe. Com certeza. Com certeza. Ele é bom. Ele é bom. Eu falei assim, nós vimos os preços lá, né? Em Orlando. E falei assim, não, Márcio. Como a gente ia a Miami mesmo, né? Pros amigos, né? Pra rever os amigos. Eu falei, não, Márcio. Não vale a pena comprar aqui, não. Vamos a Miami mesmo. Deixa eu comprar lá mesmo. E o Orlando cresceu, né? É um caso de amor. Aí vieram os outlets, vieram todas essas... O Premium, pra quem conhece lá, o Premium Outlet, que fica numa ponta e outra da International Drive, né? É o da Vineland, lá embaixo, e o da International Drive. Ele, antigamente, já chamava Bells. Não era um negócio assim? Era Bells. Era Bells. Gente, eu tô velha, hein? E no meio da International Drive tinha o mercado. Gente, eu tô velha, minha. É, exato. Não, é que você é viajada. Eu não peguei Bells, não. Eu e a produção. Eu e a produção viajava pra Miami, pois é. Então, ali, antigamente, chamava Bells, né? O Premium. Aí, vocês viajaram pra Orlando, com as meninas. Imagino você estando lá. A mente da gente abre também, né? Empreendedora. Muito. Empreendedora criativa. Vendo aquilo tudo lá nos Estados Unidos. Eu imagino, né? Então, aí, as lojinhas, né? Ficou aqui na minha cabeça. Ele até comprou um pra mim também. Eu acho que isso aí também deu um insight legal, né? Aí, eu olhava aquilo, eu paquerava. Eu falei, caramba. Eu fui lá dentro do castelo, na loja. Na loja, né? Tem uma loja ali do castelo, ali. Aí, vi lá um kit, acho que brinco e cordão. Bonito. Comprei. Bonitinho. Presente. Ah, que fofinho. Ah, produção. E eu fiquei olhando aquilo assim, né? Eu falei, caraca, que coisa linda. Eu vou fazer um negócio desse. Ah, viu só que legal. E a qualidade é boa deles. Porque lá vem escrito Starling. Como é que é que vem escrito? É, Starling ali. Bem, é pra falar ou não é pra falar? Não, é pra falar não. Não, olha só. Porque vamos falar a verdade, né? A gente tá aqui, né? Conversando com a verdade, é. Quando a gente pega... Depois eu expliquei isso pro Márcio. Não fale desse jeito. Mas depois eu expliquei pro Márcio. O chinês, ele é excelente em fazer produtos, peças, negócios assim, diferenciados. Mas eles não têm banho. Graças a Deus. Que caro pra gente. Eles não têm banho, né? E o nosso banho é muito bom. O que nos diferencia dos outros, vou dizer assim pra vocês, são milésimos. Às vezes a pessoa quer economizar, né? Vamos dizer, uma economia que pra mim é uma economia porca. Tá entendendo? Sim. Não vai fazer diferença naquele valor final. Ela vai fazer um negócio de baixa qualidade e vai dar muito problema. Sim. Eu prefiro fazer um negócio de alta qualidade que o valor investido também é maior, mas não vai me dar problema. O cliente vai ficar super satisfeito, né? Você vai acabar fidelizando. Exatamente. É a qualidade. É a qualidade. E assim, o chinês, ele não tem essa qualidade no banho, tá? Eles têm um flash de banho lá. E aquilo rapidinho fica ruim. Tanto que o colar que ele me deu, três meses depois ficou ruim. Uma pessoa falou assim pra mim, manda pra lá, entra em contato que eles trocam. Eu falei, vou mandar, né? Sim. Assim, não tem... Sabe nada. Agora eu vou é criar aqui. Não tem motivo pra isso. Sim. Valeu a pena o que ele fez. E eu faço ideia aqui. E eu faço ideia aqui. A Eli, do jeito que ela é, não deve tomar banho com coisa. Não vai pra praia. Deve tirar. Deve ter uma planela pra passar. Zelosa ali pra aquela peça. Tem toda uma cerimônia. Tem toda uma cerimônia. Bota na caixinha. Bota na caixinha separadamente pra não arranhar. E o negócio ficou ruim. É. E o negócio ficou ruim. Exatamente. Mas aí foi dando caminho pra ela. Mas aí tudo foi bom. E o que que acontece? Ele me deu de presente de aniversário, né? Fala sério. Eu vou mandar trocar? Não. Eu mandei banhar. Mandou banhar. Eu mandei banhar. Fui lá pra minha fábrica e falei, olha só, limpa, né? Tem todo um processo lá de desengordura, limpa, não sei lá. E banha. Mandei banhar com o melhor milésimo que tem e tá lá até hoje. De 2017. Tá eternizada. De 2017. E se você olhar, tá lá. Perfeito. Novinho. Novinho e folha. Que bacana. E, né, dado, né? Porque produção não é muito boa de dar as coisas, não. Que isso? É. Não acredito, hein? Isso daí, ó. Isso daí, ó. É mentira. Produção, ele não é daquele, assim, de dar presentes. A gente tem que dar, assim como muitos maridos são. Não digo o seu caso, mas muitos são. Ah, ele dá. Então, por que que existe a mulher, até nessa parte mesmo da semijóia, pra fazer isso? Olha, gente, ó, marca aí o namorado. Dá uma dica, porque eles esquecem. Esquecem. É muita coisa, né, produção? Eu trabalho muito. Ninguém julga, né? Ninguém julga, tá? Ninguém julga, assim. Não tem marido que esquece? Então, assim, a gente faz todo um trabalho, né? Dá uma chamada aí. Dá uma chamada neles, entendeu? E aí, a magia entrou, né? O mosquitinho do... Do Mickey Mouse. Isso. E... É o encantamento. Como é que foi? Você voltou no final do ano, né? Aí... Ah, nos personagens, né? Lá de... Da Disney Universal. Como é que você mergulhou nesse mundo temático? Então, eu gostei de fazer o personalizado. O temático foi pedido. Foi pedido. Foi pedido. Cada hora, uma pessoa... E deu super certo, né? Me pedia algo diferente. E deu super certo, né? Porque... E acabou que eu comecei a querer criar também. Era só pedidos. Eu não fazia... Mas você tem produto pra caramba. É. Como é que você começou com uma linha e, de repente, aquilo ali foi aumentando, aumentando, aumentando? Criatividade, né? Então, mas ele foi abrindo de acordo também com as pessoas entrando na minha página. Aí, daqui a pouco, quando eu fui olhar, eu só tinha Disney Maníaco na minha página. É, porque as pessoas entravam em contato com ela. Ah, Eli, você faz isso aqui. Faz o personagem tal. Faz o Simba. Aí, ela foi... Mas se você olhar hoje o meu Instagram, ele é totalmente mágico. Eu quero botar a tendência ali, não consigo. Eu já falei com o Márcio o seguinte. Que eu tenho que ter uma outra página de tendências. Por quê? Eu posso falar de tendência o tempo todo, a pessoa tá falando assim. Mas você tem aquele assim, assim? Ou você faz ele, entendeu? Mas sabe por quê? Tá sempre querendo te dar uma nova, né? Uma nova criação. Eu vejo pelo quê? Porque é um nicho que não tem muito no mercado, né? Até porque tem, assim, Eli e depois Eli. É verdade. Tem empresas que vieram algumas para copiar. Não tinha nada sobre o assunto. Não tinha. É verdade. Então, é um... Antes e pós Eli ali, né? Então, assim, como não tem no mercado... E, realmente, quem viaja muito, quem gosta de ter acessórios temáticos. Gosta. Você tá lá fora. E mesmo pra quem não está. Quem está aqui, traz uma memória afetiva. Você tá com uma peça que te remete, né? Algum parque. Mas eu acho que isso também foi tudo criado. Não existia isso, né? Não tinha. A pessoa ia pro parque também. Da Disney Baldi. Não vende. É muito isso. Você também. É normal. Colocava uma camiseta e vai. Não vende esses tipos de peças assim. Sim. É verdade. Não é, assim, elaborado, né? Não vende. Exato. Então, quando as pessoas estão usando a peça da Eli lá, caramba, que peça bonita. Você comprou onde? Comprou aqui. Não. Não vende nele. E tem muita gente que fala que chega no parque e a pessoa... Até os cast members aí falam assim... Nossa, que bonita. O cara tá lá e não tá vendo aquilo. Onde você comprou? Isso. É, do Brasil. Pois é. E o que acontece agora é o seguinte. Desde o ano passado, tem um ano isso, uma mãe me pediu pra fazer um colar, né? Do crachá, que a filha trabalhou lá, né? De cast member. Isso. Você faz esse colar pra mim? A name tag, né? Eu falei, a name tag. Eu falei, faço. Menino, o negócio deu um boom tão grande que todo mundo... Não, eu espero que seja todo mundo, né? Mas, por enquanto, uma grande parte de pessoas que trabalharam... Estão trabalhando lá, estão me pedindo pra fazer isso. Desde o ano passado, tem um ano, que eu acho, assim, que eu já devo ter feito umas 200 na name tag, por baixo. Por baixo, com certeza. Por baixo. Porque não tem. Não tem. E a pessoa não tem esse feeling, sabe? Não pegou. É uma pegada tão grande de coisas que você pode fazer. Mas então não tem limite pra você. Não tem. E ela é criativa demais. Não tem. E aí você vê, isso da name tag até, agora mesmo teve na... A gente estava em São Paulo e estava tendo abertura de vagas pro ICP. Isso. A quantidade de pessoas que se inscrevem, que querem trabalhar. Que querem. E o negócio é mega concorrido. Em cinco minutos está tudo esgotado. Você sabe que a gente quer que a Laura vá, né? Com certeza. É óbvio que vai ser uma coisa maravilhosa. Para as nossas filhas foi uma virada de chave enorme. Foi. Foi. Muito bom. Uma experiência de vida. Uma experiência, assim, de vida. A nível da língua, de você poder falar o inglês. O fora você está ali. A universidade que você tem que frequentar, né? Tem que ir ali pra ter o treinamento. É coisa de outro mundo mesmo. Mas você vê, é um mercado que existe. Quantas pessoas querem trabalhar, as pessoas conseguem. Faz o quê? A name tag pra eternizar aquele mundo. Exatamente. E a name tag que não vai escurecer, que não vai ficar ruim, que não vai ficar nada. Não, eu vou te falar uma coisa e não é só eles não, tá? Tem gente que achou tão linda que quer pra ela. Que botou Disney 100. Bota Disney 100. Bota Mickey. Uma cliente me amada e ela falou assim, eu achei tão linda essa name tag, eu quero uma pra mim. Mandou botar com o nome da Disney, né? Mandou botar o Walt, né? Botou 100, né? Que Disney 100. Quer dizer, outras pessoas também. E aí você tem a mente criativa, né? É uma coisa maravilhosa. Pode virar pin. Pode virar pin. Da name tag de cordão, eu já fiz pulseira. Pode virar pin. Já fiz berloque. O pin agora era uma boa, porque eles usam muito aquelas lênias pra pendurar. Um rapaz me pediu em forma de escapulário, porque ele tem duas, né? Me pega e ele falou, eu quero uma na frente e uma atrás. De vez em quando. Viu? Legal, legal, legal. Aí eu vendi pra um rapaz que é do Peru, que trabalha lá. Ele falou assim, olha, eu quero. Mas eu quero logo duas. Que eu não sei... Que você vê abrindo fronteiras aí, né? Abrindo fronteiras. É. E a International Corporation. É isso aí. Não é pouca coisa, não. É, mas... Então, assim, a meta... A meta... Olha. Né? Né? Eu só não mandei ainda pra Portugal, porque eu ainda tô vendo o esqueminha lá pra mandar pra menina pra Portugal. Porque eles querem que a gente envie, mas não querem pagar, né? Ah, pois é, pois é. Poxa, mas quanta coisa, né, gente? Mas é. Uma trajetória, né? Eu tive com a Elia Elite, teve nos nossos Orlando Wish Day, que são os eventos que a gente realiza aqui na Cidade Maravilhosa. E ela teve também agora, recentemente, a gente teve juntos lá no FIRE, do Magic Makers, Academia da Magia. Um beijo. Beijo pra Joyce, Paulo. Paulo, um beijo pra vocês. Que legal. E aí, quando eu encontrei com ela, né? Sempre cheia, né? Sempre lotada de gente ali em volta dela. Eu falei, vem cá, Elia. Eu cheguei uma hora pra ela, que eu tava com o macaquinho, na hora depois que eu troquei de roupa. Eu falei, vamos comigo no banheiro. Falei, mas cheguei. Vamos ali comigo no banheiro, porque precisa subir aqui, né? O macaquinho. Lá vamos. Aí a gente entra no banheiro, eu falei, vem cá. Trouxe muita peça temática? Trouxe. Trouxe sem ser temática lá, não. Só temática. Por quê? O público ali ama. É, claro. Todo mundo que tá ali. E era todo mundo de joia da Elia. E o mais legal é o seguinte também. A Elia faz as peças. Você pode pedir uma peça específica que você vê em alguém. Você fala, ah, eu quero exatamente essa. Ela vai ali e faz. Mas ela tem tanta peça que é difícil ter todo mundo igual. Então, assim, uma pode tá com uma peça, outra com outra, outra com outra. A quantidade de produtos que ela tem é enorme. Porque tem muito produto. Vários tipos de castelo. O castelo com Mickey, o castelo com Walt. O castelo com a Minnie. Tem a Minnie, tem o Mickey. A Minnie com o Mickey aí junto. Tem do Harry Potter também. Tem também da parte da Universal. Star Wars. Então, assim, Star Wars também, gente. Vocês sabem do Star Wars? Por quê? Ela não conhecia Star Wars. Márcio que me apresentou Star Wars. Mentira. Não conhecia. Como não conhecia Star Wars? Não, eu conhecia, assim, mas nunca tive vontade de ver. Nunca viu filme. Não tinha visto filme. O meu irmão via, eu olhava assim, aqui. Piu, piu, piu. Nossa, que coisa chata. Piu, piu é ótimo. Piu, piu. Eu ficava assim, nossa, que coisa chata. Aquelas espadas, né? Piu, piu. Eu não via. O sabre de luz. E ela não sabia o nome de personagem nenhum. Não sabia nada. Não sabia quem era Darth Vader, quem era Luke, a história do Luke, a história que, né? Aí, casamos em 2015. Em 2016, esse homem me fez ver a saga toda. Vambora. Nossa, a gente ama. Vambora. As minhas meninas também. A Júlia, então. A Júlia ama tudo. Então, mas aí eu vou te falar. Depois disso, eu fiquei morta de amores. E eu fiquei com pena do N, que se tornou o Dark. Aí. Eu me conformo. Eu chamo de N, tá? A gente, N. Mudou até o nome. Eu falei assim, eu fiquei com pena dele ter virado Darth Vader, entendeu? Então, assim, eu hoje... Olha o N aqui, ó. Olha o N. Olha o N, olha o N. Hoje vai ser a diferença aqui, porque normalmente eu que trago os produtinhos aqui pra mostrar pro pessoal e tal. E aí, olha... A produção hoje é trouxa, a gente vai mostrar, ó. Então, vamos mostrar aqui, olha. Tá todo mundo aqui. Só pra deixar claro que não sou eu só que tenho brinquedinhos, não, entendeu? Olha, olha... O pessoal gosta também, ó. A produção também tem. Olha isso. E aí, você sempre foi fã de Star Wars? Sempre, sempre. Desde, moleque, eu comecei... Lembram da antiga Rede Manchete? Claro. Que o Star Wars estreou junto com a Rede Manchete aqui no Brasil, né? Caramba. Aí eu já não sei, eu não me lembro. Olha. Caramba. É? Que legal. Então, sempre fui fã. Sempre fui fã de Star Wars. E vocês, então, vão ter que viajar de novo. A vontade dele. A coleção. Quando você for lá em Galaxy Zed. Eu sou sabendo. Eu sou sabendo. Olha, em Galaxy Zed... Mas tem mais desses em casa? Muito mais. Tem mais. Só do Império. Olha. Só do Império. É que eu sou o cara malvado, entendeu? Mas vocês sabem que lá em Hollywood Studios tem ali aquela atração do Star Tours. A gente mostrou até aqui num desses programas que nós fizemos. Que a atração, ela ganhou dose extra de magia. Entraram novos destinos, novos personagens. A Soca, Mandalorian, Baby Yoda. Sim, sim. Estão agora nesse simulador. E lá dentro você tem a lojinha que você sai, né? Que tem esses produtos todos. Sai na lojinha e sai redundante. Todas as atrações saem na lojinha. E tem um show que acontece ali pertinho da atração que vem o Darth Vader. Então, nós vimos esse show. E vem eles ali. Esse cara quase chorou. E a Júlia, a nossa filha mais nova, ela sempre foi apaixonada também por esse universo de Star Wars. Tem livros, tem todos os filmes ainda em filme e tal. E aí, quando apareceu o Darth Vader, ela... É... Feliz. Todo mundo gritando e ela toda feliz. Ela correu pra frente, queria ver o Darth Vader. Eu imagino, eu imagino. Apaixonada pelo Darth Vader e tal. Então, eu quase... Ele passou do ladinho dele assim... Eu quase comprei a roupa do Darth Vader. Foi. Eu que não deixei. Ela que não deixou. Olha isso. Segurou. Porque a gente vai andar com isso aonde, né? Não, mas é ações. Mas você sabe o que ele falou pra mim? Não. Eu vou pro Brasil e vou fazer festa, animação de festa com essa fantasia. Original. Original. Ele tentou de todo jeito. Ele tentou de fazer isso. Eu vou fazer dinheiro. Eu vou fazer dinheiro. Isso foi em 2016, né? Uhum. Antes de vocês viajarem. Foi na segunda vez que eu fui pro Haiti. Eu já tava vendo. Mil dólares. Mas ele queria dar. Eu falei, vai dar não. Vai dar muito, né? Tudo. Não, vai ficar lá no guarda-roupa. Mas você gosta do Darth Vader? Ou dos Stormtroopers? Desses aí? Não, Darth Vader é... É como se eu fosse filho dele. Olha isso. É meu, meu Deus. Mas vocês sabem que aí, em Disney Hollywood Studios, abriu Galaxy Z. Isso é uma boa desculpa pra eles voltarem, né? Pois é. Vai ter que voltar pra conhecer Galaxy Z. Então, você imagina. Você vê a Millennium Falco. Em tamanho real. Ali dentro do parque. Os personagens passam ali também. Ai, vai ser demais. Então, tudo que tem Tatooine. Tudo que você entra ali. Gente, é assim. Pra quem é fã de... Pra quem já não é fã, quando você entra, você não tem como não ficar encantado. Mas se você é fã, quando você entra, você reconhece do filme. Os locais. O que tem ali dentro. Tudo, tudo, tudo em Batuu. Então, assim. E tem a atração, que é a Rise of the Resistance, que é uma atração também assim maravilhosa. É um simulador também. Já mostrei pra ele. Né? E essa atração, ela é totalmente inovadora. De daí que o high-tech entrou forte na Disney, né? Essa atração principalmente. Porque os carrinhos, eles não têm trilho, né? Então, eles deslizam ali. E você entra, você vê aquilo tudo. Gente, assim. Nossa, eu tô... É surreal. Eu tô imaginando como vai ficar. É surreal. E quando você tá na atração, que você entra mesmo nela, porque tem toda uma historinha antes, depois você entra, e você dá de cara. Com todos eles ali. Com mais de cem Stormtroopers, um exército. E aí, eu falo pro Marcelo, eu vou na atração, eu vou voltar, vou de novo, e eu vou ficar em basbacada de novo. Não cansa. É verdade. Porque eu fico olhando, e uns se mexem assim, né? Falei, gente. E falam. Falei, gente. É assim, você entra e vê todos eles. É uma coisa, assim, impactante. Falei, cara, a Disney, ela sabe fazer. Falei, mesmo quem não é fã, quando entra e vê... Sabe mexer com as emoções. Sim, quando você vê aquele exército, ele fala, caçamba, cara. É surreal, mas tem que voltar. Então, quando a gente foi em Hollywood, tinha uma parte lá que tava em obra por causa... Da Galaxy Zed. Exatamente. E teve um lance lá que eu tava vendo alguma coisa, procurando alguma coisa, foi até... Uns bonequinhos pequenininhos. Marcio, Marcio, olha ali, ó. Tava vindo o Darth Vader com a tropa. Cara, aquilo aí eu fiquei assim, ó. Cara, até eu arrepiei. Caraca, até você. Fui todo arrepiado. É demais, né? É muito emocionante. E eles sabem fazer, porque eles vêm andando e eles fazem aquela voz, ele respira na marcha, igual no filme. E aí, se você quer falar alguma coisa, ele fala, saia daqui, não sei o quê. É, tá te envelhecendo, manda tirar. Olha pra você, nem te importa. É, vamos embora. Ele olha, assim, com aquele desdém, mesmo na margem, ele vira aquela capa dele, vai, né, andando. É sensacional, cara. Mas Star Wars, então, você tá vendendo. Maio chegando aí, May the 4th, They'll Be With You. Então, é legal. Eu não vi peças ainda de... Tem, eu levei também no evento da Joyce. Ah, eu vi na Joyce. Eu vi. Gente, é sensacional. E também tem exatamente por causa disso. Uma cliente queria dar de presente. Não tem jeito. Entendeu? Não vai criando. Eli, você faz? Sim. Passo. Entendeu? Ah, o design da fábrica da Eli, que lute. É isso. Que lute. Ele se vira. Aí, pergunta ele, a menina queria resistência. Aí, eu já fiz a resistência, eu já fiz o Dart, eu já fiz o Dart com o Yoda. Ah, e o Baby Yoda, gente? Aquela coisa mais fofa, gente. Ai, gente, ele é fofo pequenininho. Ele é Mandalore, né? É, pois é. É, acho que a coisinha mais fofa do Mandalore. Eu tô falando assim, então, o nicho é muito grande. O universo é muito grande, né? E tem muito fã. Tem muito, muito fã. Olha, nesse, então, 4 de maio lá, o Marcelo, a gente viu no... No Instagram também, não sei se a Bia que tava lá cobrindo. Eles foram, se reuniram. E o Sabre. O Marcelo falou, morra, quanta gente... Todos os visitantes de capa, com o Sabre. Todos, eu calou. Muito show. E eles de capa, de Sabre, todos reunidos, gente. Aí, já pensou eu de Darth Vader? Tô, pô. É o que ele quer, entendeu? É o que ele quer, é o que ele quer. Mas, gente, é fenomenal, né? É, dá. Claro que dá. Ainda dá tempo. Claro que dá. Então, assim, eles sabem fazer. Aí, você entrou agora, então, nesse mundo de Star Wars. Então, eu... Não, desde 2016. Ela entrou em mundo todo. Eu entrei no mundo todo. E faço de tudo mesmo. Eu coloco tendência dentro da nossa magia. Porque, já que as pessoas não querem ver a tendência, então, eu acho que eu tenho que trazer ela. Isso. E como trazer? E como a pessoa quer? Só magia? Mas vamos trazer uma correntaria diferente. A gente tá num ano que a corrente... Aliás, essa daqui, essa nossa aqui é linda, né? É, cordão baiano. Lindo. A corrente, ela tá muito em alta. Então, por que eu vou deixar aquela coisa sem sal? Não. Vamos botar tempero nisso daí. Mete o Mickey. Entendeu? Mete o Harry Potter. Mete o Darth Vader. Vamos fazer o nosso pingente mágico, que as pessoas gostam, mas vamos trazer pra dentro da tendência. Perfeito. Do ano. E é isso que eu faço. E de qualidade. E o legal é que as peças da Elie, ela dá sempre com uma... Tudo tem... Eu falo que ele dá o eixo de magia. Eu sou fã mesmo de carteirinha. Desde a logomarca, o lacinho, a caixinha, a sacola, a apresentação dela, tudo de primeira. E vem um certificado, né, ali, que você tem tanto tempo de garantia do banho da sua peça e tal. Tem algumas instruções, né? Tem instruções, exato. Então, tem todo um cuidado ali por trás. É muito bom. Não, tem que ter, mas também tem que ter os cuidadozinhos ali, né? Porque a gente fala assim, não entra na piscina, não. É, ela fica nervosa. Às vezes eu tô, né? Ela fala, fica calma até a Elie, que eu tô só fazendo vídeo, mas eu vou tirar. Mas eu tenho os clientes que não tiram e também não dá problema. É o que eu costumo te dizer. Se der, eu resolvo. É óbvio. Por quê? Porque é tão pouco, sabe? Que mesmo que passar a garantia, eu falei, gente, não. É o selo de garantia, né? É a pitada da magia. É a pitada da magia. A volta de produto com algum tipo de problema, eu vou te ser muito sincera, é muito ínfimo. É 0,0. Então, por que eu não vou trocar pra aquela pessoa? Já faz, já acabou. Você vê a experiência do cliente no nível altíssimo da Elie. Vou, vou trocar e vou fazer. E agora eu tenho cliente de outro lado, que é o lado tendência, né? E quando ela vê um negócio desse assim, de micrência, ela fala assim, é pra criança, né? Eu falei, é a criança que existe dentro da gente. Isso mesmo, arrasou. Eu falo pra ela, não, você não tem noção. Nós todos somos crianças. É isso, é isso. Nós temos esse espírito. É isso. Mas eu acho legal também... Tá vendo, Marcelo? Nós somos crianças. É, pois é. Você sabe que quando a gente foi fazer uma reforma em casa, e aí tinha um marceneiro, o pessoal lá, e falou assim, ah, os brinquedinhos do seu Marcelo, né? Eu tirando, aí eu contei pra ele, ele, pô, meus brinquedinhos, porque ele tem, né? Ele tem as coisinhas dele de Lego e tal, falar os brinquedinhos do seu Marcelo. São as memórias que a gente guarda, né? São as lembranças que a gente vai ter guardando pra sempre. Às vezes ele comprou há um tempo, já tem, sei, um ano, dois, vocês também devem ter sido dessa época, do Falcon. Nossa Senhora! E tava vendendo na ReRap, teve uma... Os brinquedinhos de adultos tinham. Pois é, e tava vendendo na ReRap, PBQ, sei lá o quê. Comprei um Falcon. Ele comprou o Falcon. Comprei um Falcon. E o Falcon era o dele. Eu mexia com o olhozinho aqui, pra cá, e atrás. Você lembra do homem de... Como era o nome daquele que a gente ia olhar? Homem de 6 milhões de dólares. Lembra do homem de 6 milhões de dólares? Foi da minha época, senhor. Não, pois é, foi. Da época até... Homem de 6 milhões de dólares. E aí o Marcelo, a gente viu o Falcon. Marcelo, na sessão da tarde. Aí ele falou, vou comprar. Porque a Estrela, ela lançou uns produtos vintage, né? Ela relançou. Relançou esses produtos. Muita coisa legal. Aquaplay. Isso, Aquaplay e tal. E o Marcelo, eu vou comprar. Aí ele ficou, cara, mas onde é que eu vou botar isso? Onde é que eu vou botar isso? Tá guardadinho, cara. Aí eu falei, compra, compra, compra. Aí ele comprou, guardou. A gente bota pra fora, a gente às vezes bota pra dentro do armário. Tem um espaço dele. Só com essas memórias dele, assim, dos brinquedinhos também, que ele ama. O Marcelo tem uma mala. O espaço dele é uma mala. de aviões e helicópteros. Mais ou menos desse tamanho, que é assim, mais ou menos. Tudo de ferro. Mentira. Só que não tem lugar pra colocar. Ainda. 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 Deve ter, em média, uns 50 ali. Não, lá em casa, a gente não tem parede pra isso. Mas, como o nosso projeto é outro, De outra casa. Eu sei, eu sei. Aí ele lá... Cada um tem a sua loucura ainda. É, só você não, com seus brinquedinhos. Todos nós temos um pouquinho de loucura. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas ele, então, assim, o que eu acho legal que eu tava falando, além dessas peças temáticas, ele também faz peças personalizadas. Então, assim, a pessoa, às vezes, quer botar um nome, quer botar alguma coisa. Você trouxe peças também de autismo, né? Que tem também... Tem que ter a inclusão. E a gente tem que estar focado nisso, né? Eu costumo dizer o seguinte, tudo quanto é coisa relacionada ao amor, principalmente ao amor ao próximo, você pode contar comigo. Ai, não é muito fofa, gente. Essa semana, eu vi uma reportagem, me deixou muito triste, né? De um menino que teve uns problemas no colégio, não sei o quê, e eu repostei isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que ver, sim. A gente tem que falar sobre. É óbvio. E para alertar também... Nós somos plantas, né? É, alertar muitos pais também sobre o que seus filhos fazem. Às vezes, não tem noção de que o filho está fazendo bullying com coleguinha. Outro, sim. E aí, veio uma cliente falar comigo, assim, no privado. Ela falou, poxa, eu estou tão triste com isso também. Meu filho é autista. E eu quase não vejo ninguém falar a respeito. E brigada, porque isso que você está fazendo aí é uma forma de alertar. Então, a gente trocou uma ideia, coisa e tal. E eu falei exatamente isso com ela. Tudo quanto é causa de amor, vocês podem contar comigo. Porque eu tenho filhos. Quase. Eu tenho sobrinhos. Eu tenho pessoas que eu olho ali na rua e se eu puder ajudar... E hoje em dia está muito esquisito, né? As pessoas estão estranhas. Eu acho que está faltando amor. Exato. Está faltando amor. Eu acho que está faltando amor. Então, se a gente olhar mais ao próximo ali, né? Eu acordo que eu fico dando... Pô, eu não mexo com criança. Exatamente. Eu fico... Dá muita pena, né? Perda a vida. Dá muita pena, né? Criança tem que ter a pureza dela. É isso. É ser criança. Isso. É isso mesmo. E a gente tem que alertar. É o que eu estou falando. O pai tem que abrir o olho, gente. Tira a venda. É isso aí. Sabe? Vê o que o seu filho está fazendo. Veja a internet, o que ele está falando. E a gente tem que ter... A gente tem que estar nesse canal. A liberdade vigiada. Isso aí. Exatamente. Tem que ter liberdade, mas vamos ficar de olho. Exato. Mas a Elia, para quem vê as peças dela... Nós estamos com o tempo ali, ó. Para quem vê as peças da Elia, entrar no Instagram da Elia, arroba Lumia Joias Finas. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que encontramos a Elia? E lá também tem o link dela do WhatsApp. No WhatsApp ela tem um catálogo que você pode olhar também ali as peças. Mas está com uma vontade de fazer uma peça especial? Mas esse catálogo é gigante. É gigante. É gigante, gente. Mas se você quer fazer uma peça especial também, fala com ela. Depende do... Como é que chama isso aqui? As correntes? Corrente. As correntes. Tem vários tipos para você escolher. Vários modelos. Ela está sempre trazendo uma novidade. Assim, sou fã da Elia. Eu facilito, né? Se eu não me dá novidade, eu facilito. Tem sempre novidade. E tudo assim com uma qualidade, gente. Uma qualidade. Peça assim... Eu faço a Elia sofrer porque eu uso mesmo. Vou às vezes na praia, na piscina. Tem que usar mesmo. Vou na academia e tal. E está sempre, assim, linda. Todo mundo que me vê fala. Ai, as suas peças são lindas. Ai, está toda trabalhada na Elia. A Fê mesmo falou. Ai, eu estou adorando falar que eu estou trabalhada na Elia. Então, assim, a gente vai se desligar. Como é que te acha, Elia? Como é que é o teu Instagram? Conta aí para o pessoal. Então, arroba Lumière Joias Finas, né? Foi o que a Mona falou. Tem o link também do WhatsApp que está lá na minha bio. Eu estou batalhando aí, né? Dois anos. A Mona já sabe disso. O site, meu Deus. Vai sair. Esse ano sai. Esse ano sai. Esse ano sai. O rapaz já deixou ele todo estruturado. Mas eu é que tenho que alimentar, né? Com as fotos. Claro. Então, assim, eu estou aproveitando o momento que eu estou tendo de estudo também, tá? Porque eu tenho projetos aí para frente. E aí eu estou pegando essas peças. Eu estou botando lá bonitinho no peso. Que tem que ter tudo detalhado no site. Sim, sim. Não é uma coisinha só de jogar foto. Não é qualquer foto. Sim, sim. Tem que trabalhar. Mas esse ano ele vai sair do papel. Aí vai ser um estouro. Vai sair. Já é um estouro. Vai ser mais ainda. E fora isso, eu queria contar uma outra novidade. Ih! Ih, caramba. Até o final do ano... É, você está sabendo, produção? Bom baixo, vem. A gente só sabe que eu estou estudando, né? É. A produção também, ó. Foi pega de surpresa. É. Vou ter que trabalhar mais. Até o final do ano, eu estou estruturando para ter vendedoras e revendedoras. Ixi, mãe. É que chique. Então, assim, para fazer as maletas direitinho para elas, para dar um cursinho. Porque não adianta você entregar a maleta na mão da pessoa, né? Isso era uma pergunta que a gente ia fazer, né? Por que você não amplia isso? Porque tem muita gente pelo Brasilzão toda. É projeto, é projeto. E, assim, eu já estou selecionando algumas pessoas. A gente também não pode entregar na mão de qualquer um, né? É óbvio. Então, até o final do ano, teremos vendedoras. Que bacana. Se preparem, legal. Parabéns, ó. Essa mulher não para, gente. Vamos nos despedir? Vamos, vamos. Nosso muito obrigado a vocês. Isso aqui está me dando para contar aqui 10 horas. Hora de conversão. Quando a conversa é boa, né? Pois é, flui. Uma pessoa maravilhosa, os dois, ambos, a família inteira. Eu sou apaixonada não só pelo trabalho. Amigos nossos queridos. Amigos. Já viraram amigos, né? Não tem jeito. Amigos queridíssimos. Mas a gente está chegando ao fim. Sim. Então, se você está vendo aí... Aliás, a gente está aí nos Estados Unidos, né? É, a gente está viajando. Verdade. A gente está aqui, mas não está. A gente está aqui, mas não está. Essa foi boa, hein? A gente está rodando por aí pelo mundo. Mas para você que está assistindo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Compartilha. De compartilhar também. Bota um comentário. Você que vai estar vendo aí. Quem diria que Eli, esse docinho, já trabalhou até na Mesbla, gente? É verdade. No McDonald's. Eu sou vintage. Eu sou vintage. Poxa vida. E o cara é o dono de Miami? Eu não sabia de nada. É o dono de Miami. O próprio Darth Vader. O Darth Vader de Miami. Mas vamos nos despedir então, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.